E aí galera, minha mercadoria chegou tudo certinho, entendeu? Paguei 500 reais de taxa, tô muito satisfeito, cara. Pô, essa caixa grande aqui, ó. Caixa de roupa, entendeu? Bastante roupa aqui, ó. A Hollister e a Aeropostale. Casaco caro aqui, ó. O casaco aqui no Brasil tá custando 600 reais. Veio o iPhone 6 aqui. O iPhone 6 aqui em ótimas condições, usado, mas em ótimas condições, entendeu? E veio aqui também um iPhone 5C. Show de bola. E veio esse Invicta aqui, caríssimo, cara. Invicta, tá vendo? Entendeu? Aí, ó. Invicta tá vendo, show de bola. Entendeu? Pra mim valeu super a pena, cara. Muito bom, muito bom. Paguei apenas 500 reais de taxa. Então, quem quiser importar aí, cara. JonesBazaco.com Valeu. Diogo é o cara. Valeu, galera.